Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos nossas duas videoaulas, matemática e ciências, com a Tia Regiane. Lembrando que dia de terça-feira vocês também têm videoaulas de inglês, certo? E hoje nós vamos ter um conteúdo novo em matemática. Acabamos a divisão que foi a nossa última operação matemática, certo, gente? Que foi visto em várias aulas. Nós também vimos em relação ao sistema monetário, onde nós trabalhamos o dinheiro, a importância do dinheiro no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ok? Hoje o nosso conteúdo vai trabalhar tabelas. Nas tabelas nós organizamos algumas coisas, trouxe vários exemplos de tabelas para nós fazermos a leitura juntos, certo, aqui nos slides. Então, preparem os slides com carinho para que vocês acompanhem junto comigo e trabalhemos esse novo conteúdo, ok? Estão preparados? Então, vamos lá, juntos aqui, colocar os nossos slides de hoje. Vou aumentar a nossa telinha, certo? Matemática, professora Regiane, segundo ano, 9 de novembro de 2021. Nós vamos trabalhar tabelas. As tabelas, elas servem para organizar informações. Aqui, já coloquei de início um exemplo de tabela, uma tabela bem simples aqui. Vocês podem observar o nome de quatro esportes, que é basquete, tênis, vôlei e futebol. E a quantidade de jogadores que tem em cada um desses esportes. A quantidade de jogadores do basquete, que é cinco. A quantidade de jogadores do tênis, que é dois. A quantidade de jogadores do vôlei, que são seis. E a quantidade de jogadores do futebol, que são onze. Então, aqui, você consegue identificar qual esporte e a quantidade de jogadores que faz parte daquele esporte. Então, essa tabela traz essas informações para nós. As tabelas nos trazem informações sobre determinados ações. Naquela anterior, nós vinha o esporte e jogadores. Nessa daqui, eu coloquei uma bem simples, que vocês podem observar em mercadinhos, em cantinas de escola, que é a tabela de preços. Tabela de preços de alguns alimentos. Quais são os alimentos que nós temos nessa tabela? É importante que vocês saibam analisar as tabelas, fazer a leitura delas. O churrasco, que custa três reais. A pipoca, que custa um real. E os doces, que custa dois reais. Aqui, nós podemos trabalhar também o sistema monetário. Além da tabela, onde nós organizamos aqui as nossas informações, nós podemos trabalhar o sistema monetário. Qual desses alimentos é o mais barato? A pipoca, que custa um real. Qual deles é o mais caro? O churrasco, que custa três reais. Qual deles custa dois reais? Os doces. Então, dentro dessa tabela, nós podemos trabalhar com o sistema monetário também. As tabelas são diferentes dos gráficos. Eu posso transformar um gráfico em uma tabela. E eu posso transformar uma tabela em um gráfico, como a maioria das vezes que nós vemos. Certo? Aqui, por exemplo, vocês têm esporte e quantidade de participantes. Basquete, um. Futebol, nove. Nenhum dos esportes, quatro. Skate, dois. E vôlei, oito. E você transforma em um gráfico, com aqui as cores de cada esporte, que está destinado ali pela legenda, ao lado. Basquete, azul. Futebol, esse mais rotado. Nenhum, verde. Skate, esse do nariz. E vôlei, esse outro azul. Com esse gráfico, nós conseguimos trazer as informações da tabela e colocar no gráfico. Mas, como vocês veem, a tabela é diferente do gráfico. A forma como se faz uma tabela é diferente da forma como se faz um gráfico. Aqui nós temos o gráfico de setores, que nós estudamos. Nós também temos o gráfico de barras, temos o pictórico e temos o de linha. Nós vamos até relembrar também. Que são esses que estão aqui agora, nesse próximo slide. O gráfico das frutas, que está demonstrado aí pelo gráfico de barras. Quantidade de frutas que tem. O gráfico de linhas, que trabalha aí a questão dos anos e a questão da população. O gráfico dos setores, que é a pizza. Onde trabalha aqui alguma votação, onde nós temos os candidatos. E o gráfico pictórico, onde trabalha os sorvetes em uma semana. Então, os gráficos, eles também trazem informações. Assim como as tabelas. Mas, nesse conteúdo agora, nós estamos estudando as tabelas. Então, nós precisamos conhecer como formamos as tabelas. Os elementos que fazem parte de uma tabela. Precisamos também, como eu falei para vocês, reconhecer e fazer a leitura correta das tabelas. Aqui nós temos as partes de uma tabela. Vocês vão encontrar na página 159 do livro de vocês, essas informações. Mas, é importante que vocês observem aqui, certo? Nós temos o título, que apresenta o assunto a ser tratado. Aqui no livro de vocês, tem uma tabela. E o título é, unidades federativas e o distrito federal. O subtítulo apresenta o assunto com mais detalhes. Então, ali no título, nós sabemos qual é o assunto. No subtítulo, nós sabemos com mais detalhes em relação ao assunto. Por exemplo, número de estados ou região. Aqui no nosso livro tem esse exemplo. O cabeçalho apresenta um conjunto de informações colocadas no início das colunas e linhas de tabela. Por exemplo, o cabeçalho é essa parte aqui, gente. Eu vou voltar alguns slides, certo? Aqui, ó. Esporte e quantidade de praticantes. Essa aqui é a informação que eu tenho na minha tabela. É o cabeçalho, onde apresenta as informações colocadas aqui no início de cada coluna, ok? A fonte indica o órgão ou a instituição que realizou a pesquisa. Então, a maioria das tabelas vai ter ali o órgão que fez a pesquisa. Aqui no nosso livro é fonte IBGE, Censo Demográfico 2010. Nós temos também as colunas indicadoras, que é o espaço vertical que especifica o conteúdo das linhas, certo? As colunas que estão divididas em três, duas, dependendo da nossa tabela. O corpo corresponde aos conteúdos das colunas e linhas. O que é colocado? As informações que são colocadas no corpo e na linha, a lei do nosso cabeçalho, por exemplo. Aqui, vocês podem ver, certo? Essas informações aqui, que estão nas linhas e nas colunas, elas são o corpo da nossa tabela. Pois ela traz as informações que nós precisamos saber para fazer a leitura correta da nossa tabela. Então, gente, essas são as partes da tabela. Título, subtítulo, cabeçalho, fonte, colunas indicadoras e o corpo, ok? Precisando revisar, vocês olham no livro, tá bom? Página 159. E também podem perguntar se tiverem alguma dúvida. Aqui nós temos as notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Exemplo certo que a Tia colocou aqui para vocês. Nós temos no nosso cabeçalho o nome alunos e as matérias. Matemática, português, história, geografia e ciências. Nós temos ali na coluna do aluno os nomes Alice, Pedro, Ricardo e Bianca. Já fazem parte aqui do nosso corpo. E temos as notas que cada um tirou na sua matéria. Ali nós temos fonte, escola e infantil. É a fonte certa que informa de onde foi tirado essas informações. Então, vocês têm aqui essa tabela, onde nós vemos o nome do aluno e as notas que eles tiraram em cada uma das disciplinas. As crianças do clube de leitura da escola estão entregando convites para a feira do livro do primeiro ano. Observe na tabela a quantidade de convites entregues e responda. Nós temos aqui o nome e convites entregues. Clara, 19. Vinícius, 27. Henrique, 16. Lucas, 32. E Júlia, 18. Item A. Quem entregou o mais convites? Vocês vão observar na tabela e vão ler a informação. Quem foi que entregou o mais convites? 32. Quem foi que entregou 32? Lucas. Então, a resposta do item A é Lucas. Quem entregou menos convites do que Júlia? A Júlia, ela foi a que entregou menos convites. Foi 18. Mas quem foi que entregou menos que ela? Henrique. Porque o Henrique entregou apenas 16 convites. Quantos convites entregaram juntos as meninas? Aqui nós podemos também trabalhar as operações matemáticas. Quem são as meninas? Clara, com 19. E Júlia, com 18. Nós só temos aqui uma soma. 9 mais 8, 17. Vai 1, 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, as meninas, Clara e Júlia, entregaram juntos 37 convites. Aqui nós temos outra tabela com mercadoria e quantidade. O apontador vale 5 reais. O estojo, 30 reais. Lapiseira, 10 reais. E mochila, 50 reais. Aqui, como vocês veem, também nós podemos trabalhar o sistema monetário. Trabalhando aqui, trabalhando aqui o dinheiro. Quais notas eu poderia entregar para comprar o estojo, que era 30 reais? Eu posso entregar 3 notas de 10. Eu posso entregar 1 nota de 20 e 1 nota de 10. Então, nós podemos trabalhar dessas formas também com a tabela. O importante é que vocês saibam fazer a leitura e identificar as informações. Qual desses objetos era o mais caro? Ou a mochila, que vale 50 reais. Qual deles era o mais barato? O apontador, que vale apenas 5 reais. Aqui nós temos produtos vendidos. A vassoura, balde, chinelo, caneca, lápis, caneta e borracha. Onde nós também temos a informação da quantidade. 20 vassoura, 15 balde. Assim, nós trabalhamos aqui também com a tabela. Trabalhando os produtos vendidos e a quantidade. Aqui do outro lado da nossa outra coluna. Aqui nós temos uma tabela e nós temos um gráfico de linhas. Por que eu coloquei essa tabela e esse gráfico de linhas? Para vocês verem a forma diferente, mas com a mesma informação dos dois. A tabela, ela trabalha o consumo de água de uma residência de março de 2009 a fevereiro de 2010. E o gráfico de linhas também trabalha a mesma coisa. Consumo de água de uma residência de março de 2019 a fevereiro de 2010. Então nós temos aqui os meses de fevereiro, de janeiro, de março de 2009 até fevereiro de 2010. E também temos no nosso gráfico. Então vocês conseguem observar na linha essas quantidades. E aqui tem uma pergunta. Em qual mês houve menor consumo de água? Na tabela nós conseguimos observar que é o mês de novembro de 2009. Porque tem apenas 36. Ali também nós conseguimos observar que a linha está mais baixa nesse ponto aqui, gente. Que é novembro de 2009. Em qual desses dois foi mais fácil de você analisar a resposta? Se você acha que foi na tabela, ótimo. Se você acha que foi no gráfico, também ótimo. Então quer dizer que você já sabe analisar as informações de uma tabela e as informações de um gráfico também. Mesmo que as informações sejam as mesmas. Ok? Então vamos aqui. Pedro ajudou seu pai a fazer um balanço das vendas e colocaram os números na tabela abaixo. Observe e responde. Sexta, sábado e domingo. Aí nós temos o cachorro quente, o sanduíche e o refrigerante. Quantos cachorros quentes foram vendidos? Aqui nós trabalharíamos uma soma geral. Nós trabalharíamos 315, com 376, com 298. Quantos hambúrgueres foram vendidos? Também faríamos a soma de todos os hambúrgueres. Quantos refrigerantes? Também faríamos a soma. Quantos lanches ele vendeu no sábado e no domingo? Aqui faria a soma de todos, de sábado e todos de domingo. Em qual dia ele vendeu mais lanches? Também faria a soma de todos a sexta, todos o sábado e todos o domingo. Fazendo aqui e vendo qual teria mais. Para saber se ele vendeu mais na sexta, mais no sábado ou mais no domingo. Vamos agora para as nossas atividades de hoje, gente. Sobre a tabela, certo? Que é esse nosso conteúdo novo. Nós temos as páginas 160 e 161. Primeira questão. Observe as figuras abaixo e circule de vermelho a tabela. Aqui vocês vão observar que existe uma tabela em gráfico. Qual deles é a tabela? Segundo. Circule o título da tabela abaixo. Terceiro. Faça uma pesquisa com seus colegas e complete a tabela. Esse daqui, gente, vocês podem fazer uma pesquisa com as pessoas que tem na casa de vocês, certo? Não tem nenhum problema. Podem perguntar o papai, a mamãe, a papá, a tia, qualquer familiar de vocês, certo? Para completar aqui a nossa tabela. E a página 161. Leia a tabela e escreva a resposta às questões. Nós temos aqui inscritos para os jogos escolares. A modalidade, que é o esporte, a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. E tem A. Quantas meninas estão inscritas no basquete? B. Quantos meninos estão inscritos no futebol? C. Qual é a modalidade que possui mais meninas inscritas? D. Qual é a modalidade esportiva que possui mais meninos inscritos? E. Faça uma lista das modalidades esportivas que participam das competições. E a quinta e última questão. Crie uma tabela em seu caderno com a lista de produtos consumidos em sua casa. Pesquisando e registrando nela seus preços. Então, você vai fazer como se fosse aquela primeira tabela que a tia colocou. O alimento, certo? O produto. E do outro lado, o preço desse produto. Ok? Podemos trabalhar aí. A questão dos valores também. Então, caprichem na atividade de hoje. Tabelas. É bem legal. Então, beijão, meus amores. E qualquer dúvida, estou aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau.